Olá, Dick. A professora Weasley disse que você teve uma ideia. Dick tem mesmo. Dick sabe que você quer aprender sobre todas as criaturas. E Dick ouviu ratos sobre um ninho de fênix em uma montanha próxima. Um ninho? Será que pertence a fênix que Nat te comentou? Aquela que o Harlow e o bando de caçadores estão atrás? Dick não duvidaria disso. Se Dick ouviu falar, os caçadores horríveis ouviram também. O que significa que ela pode estar em perigo. Então é melhor eu ir resgatá-la, não é? Dick acha que sim. Uma criatura tão majestosa não deve cair em mãos cruéis. Dick não tem certeza da razão, mas sente que salvar uma fênix pode ajudar a reparar o que aconteceu com o mestre anterior de Dick. Dick espera que você consiga achar a fênix e trazê-la para a sala onde ficará em segurança. Dick espera que você faz isso. Mas filmes são carregatão. Dizem que viremos nos carregados. Se express elas não existem. Dizem que o que você consiga achar a fênix. Revelio! A CIDADE NO BRASIL 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 Revelio! Revelio! Mas eu não me vejo fazendo isso pelo resto da vida. Revele-o. Parece um momento. Volvado. Flip. Lato. Comprei-o. Eu já estava antes mesmo de você nascer. Protego. Flipendo. Barba. Revele-o. Os bruxos serão teus. Obisar a sua vida. Parece um momento. Bombar. Império. Lato. Comprei-o. Lato. Comprei-o. Quem está aí? Lato. 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 Uma imperdoável. Aderive-o. Os danos. Lato. Esse lugar já viu dias melhores. Não seio. Não seio. Vai lá. Minha. 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 O que está aprontando agora? Revele-o. Uma barricada. Os caçadores do grupo já chegaram. Revele-o. Revele-o. Comprindo. Bombada. Revele-o. 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 Sinal. Fênix não segurou. Vindade um Leviosa. Imagina o pássaro inteiro. Devia ter ficado... Os rookwoods não caem tão fácil. Proceto o frigo. Mata-se. Izeite! Não! Eu não fui rápido. Izeite é o que você fez. Como, Usa? Você não pode me controlar. Por que essas tarefas sobram? Inferno! Procura, comandante. Conflito! Tego! Enferno! Como, Usa, Lata dos meus amigos. Enferno! Enferno! Cláudio! Protevo! Revelio! As criaturas estão seguras agora. Vingar de um Leviosa! Revelio! Bomba! Com frigo! Tego! Com frigo! Com frigo! Revelio! O que é isso? Reveio! Mais caçadores? Será que nunca acabam? Tenho certeza que vai ser divertido! Parece muito! Levioso! Com frigo! Levioso! 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 Com frigo! Reveio! Você nunca será melhor do que nós! Vivo! 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 Dacchio! Cumprido! Vivo! Vivo! Flipendo! As criaturas da região podem dormir mais tranquilas agora. A Fênix. Tenho a sensação de que ela quer que eu a siga. Preciso encontrá-la antes dos caçadores. Bom guarda! Com o frigo! É velho! Será que a Fênix está aí? Fênix.